Eu quero agradecer o deputado Caio e o deputado Bebeto. Eu quero, deputado João, quero parabenizá-lo pelas reflexões trazidas a partir do discurso que Vossa Excelência nos apresenta, iniciando uma crítica importante sobre a reforma política tão necessária, reclamada pela população, mas que, lamentavelmente, nós não logramos êxito de fazer uma reforma que fosse capaz de dar conta do aprofundamento da democracia, do controle social e de medidas que inibissem a presença do poder econômico no processo eleitoral. Vossa Excelência traz essas reflexões, mas mais do que isso, aponta para a crise federativa que nós estamos vivendo, que penaliza os nossos estados e municípios e que, portanto, esta Casa precisa responder a este desafio no novo Pacto Federativo. Portanto, parabéns à Vossa Excelência, o seu Estado lhe conhece, a Bahia nós o conhecemos pela sua determinação, tenacidade política e aqui demonstra a partir desse discurso realizado. Parabéns ao povo de Pernambuco, parabéns à Vossa Excelência. Agradeço ao deputado Bebeto e, antes de concluir, peço a tolerância do nobre presidente para o...